Olha, olha, ho, 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 o Natal chegou, é, e Papai Noel tá aqui, ó. Trouxe já os nossos presentes, né? Olha aqui, ó, olha aqui, ó. Olha lá atrás também, o Elinha. Todo mundo é igual, só falta aí Amanda, minha mãe vestir, vou mostrar também pra vocês, e pra você que é novo no meu canal e não me conhece, Taylor, calma, Taylor tá empolgado que chegou a hora de abrir os presentes, né? Pra você que é novo no meu canal e não me conhece, eu sou o Lucas Taylor, gravo meu dia a dia com a minha família aqui em Portugal, e hoje estamos reunidos em família. Eu não vou pra lá ainda, porque eles estão preparando as coisas, né Camila? Mas pra enterter as crianças aqui e deixar nós um pouquinho mais tranquilos, em paz, vamos deixar as crianças abrirem os presentes, tá? Taylor, sossega, já falei três vezes com você. Tá vendo como é que é? Ainda bem que você tem parada no mar. É, né? Ó, ó, o TT é a mamã. Vou mostrar, é, vou mostrar. Não, é pra mostrar a diferença. Eu tô quietinho pra mostrar a diferença ali, ó. A mamã quietinha e o Taylor pulando pra um lado e pro outro, que eu falei três vezes pra ficar quieto. É? Deixa eu ver, vem cá. É? Ó, que chique. Olha aqui, olha aqui, mostra aí seu cabelo, seu corte que você fez. Ó, corte americano. Vem, fica quieto aí, em pé. Em pé, ó. Deixa eu... Fica parado, véi. Tá doido, que empolgação é essa? Olha aí, ó. Corte americano. Ó, toma. Gostaram, galera? Ó, aparamos aqui atrás, assim, tal. Corte americano agora, né mamãe? Você gostou? Taylor tá bonito? É? Você gosta do Taylor? E ela também tem uma foto dessa. Ah, olha aí o Taylor. Olha aí, ó. Ó, que legal. E hoje chegou o momento tão esperado, né? Senta bonitinho, Taylor. Taylor. Taylor, olha aqui. Senta, fica quietinho, bonitinho, tá? Chegou a hora de abrir os presentes. E só vai abrir quem ficar quietinho. Eu tô quietinho. Você tá quietinho, eu tô vendo que você tá quietinho. Alguma formiga mordeu o Taylor aí, não é possível. A Manu tá se trocando lá. Logo vai vir pra abrir os presentes. Chegou a hora, hein? Ho, ho, ho. Papai Noel chegou. Chegou o dia, hein? Do Natal, hein? Tá feliz? É isso, então. Tá feliz? Então aguenta. Calma, coração. Calma. Ô, Juan, olha só o estilo do Juan. Gostei, tá, Juan? Você gostou? Esse bigodinho aí, ó. Ó. É. Olha aí, ó. Juan tá metendo a mão na massa aí. Fazendo a preparação. E, ó. É. Mostrar a louça suja também, que é o feedback. O que foi, Taylor? Já vai abrir todo mundo junto. Calma, tá bem? Sim, calma. Olha aí. Amor, o que temos pra hoje aí? Ó, o que que é isso aqui? Camarão no abacaxi. Camarão no abacaxi. Nunca comi. É, ó. A galera aí. Os cachorros tudo aqui no pé. Os homens. Aí, ó. Todo mundo junto. Faz mil. Faz. Investidor aqui, ó. É, libra, né? Você sabe, tem que cobrar em libra, tá? É pouca que ele tem, não. É, é. Só o que ele falou aqui, ele falou em seis dias. É, no mínimo, né? No mínimo. É. Tá bravo. Tá bravo, hein? Minha irmã tá ali também, ó. Mesma camiseta que nós. E, ó, como eu filmei aí no começo. Nossa, a ceia tá sendo montada aí pelas meninas. Minha mãe tá trocando a Manu. É. Ai, Manu. Ai, Manu. Pisou no seu pé. Ah, pode ser. Ei, deixa eu ver isso aqui. Tá com a calça rasgada, David? Vai lhe trocar de calça. Vai trocar de calça. Oi? Ah, tem que tá vestido. Não tem problema o quê? Tá rasgado? Você rasga na escola, né? Deixa eu ver, Manu. Deixa eu ver, Manu. Oi, que linda. Que lindona. Vamos lá? Primeira Manu. A Manu vai ganhar presente. Vai lá. Vamos ver, vamos ver. Ó, primeiro a Manu. Depois a Mamá. E depois o Taylor. Taylor, porque você tava se mexendo muito. Falei pra se comportar. Vai lá. Abre, Manu. Rasga. Rasga. Rasga, rasga, rasga. Vai, ó. Vai, puxa. Puxa. Vai. Vai. Meu Deus. Olha só. Uou. Você viu, pessoal? Alegria. Ah. Uh. Deixa eu ver. Você precisava, hein? Ei. Ei. Agora a Mamá. Vai, Mamá. Qual que é a da Mamá? Ó, o Taylor. Aqui é a Mamá. Vamos ver o que a Mamá vai ganhar. Vamos lá. Vamos lá. Rasga, rasga. Vai. Vai. Bora, bora, bora. Que que é isso? Olha só essa cadeira. Olha, olha só que bonito. Agora o Taylor. Um do Taylor. Ele quer escolher. Amanda escolhe. Vai. Vai, amor. Você escolhe. Vai, senta. Pequeno primeiro, amor. Pequeno primeiro. É. Olha aí, ó. Será que que o Taylor ganhou? Tchan, tchan, tchan. Vai. Você ganhou um Blayblade. Você ganhou um Blayblade. Era isso que você queria? Era isso? Calma. Olha o outro. Vamos. Ei. 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 Devagar. Devagar. É o desespero. É outro? Um dourado. Blayblade dourado. Manu. Eu gostava. É. Ó. É o seu pai, né? Vem, Manu. 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 Vem, vem. Vem. Tem mais. Tem mais. Vai lá. Vamos. Vai lá. Abre lá. Vamos lá. Ei, nós não ganhamos nada. Você sabe. Ai, mamassa no camarote. Vai lá. Abre aí, Manu. Vai, rasga. 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 Olha só. Ei. Ó. Agora já vai. Ei. Vai colocar agora no carrinho. Vai lá. Vai lá. Vai lá. A tela. A tela queria um Blayblade. Do Juan, né? Eu falei. É. Olha aí, ó. Mostra o cabelinho. Estilo, ó. Ó. Do Taylor. Corte americano. Que eles cobram pra cortar assim. É, né? Ó. Ó, mais um. Que que é isso? Esse foi a mamãe de Deus. Ó. Que lindo, meu amor. Vamos lá. Ó, vai. Ui, que legal. Gente, eu vou comprar várias coisas pra ela. Sabe a reação. Agora é da mamãe. Agora a mamãe. Vem. Vem, Manu. Vem. Vamos. Vem. Vem cá. Vem. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Abre o seu presente. Vai. Agora a mamãe. Vai. Bora ver. Bora ver. Tchurutchu. Tchurutchu. Que que tem? Ó. Olha. Ó. Que chique. Mas aí você vai vestindo o verão. O perfeito. O caralho ali. Ó. Foi a Manu que deu aqui. A Manu. Mais um, mais um, mais um. Mais um. Abre. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha só o que que temos aí. Uma barra. Aê. Olha. O Telo não quer mais nenhum. Eu escutei. Senta. Depois a gente monta. Calma. Depois seu pai senta com você. Depois eu te ajudo. Vai lá. Tem mais presente. Olha aí, ó. Que que é isso? Que que é isso? Ai, meu Deus. Ai, ai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Uou. Um robô. Olha só. Um robô. Ih, é de Lego ainda, né? É de Lego não, menina. Não? Ah, tá. É porque eles queriam dar Lego. Não, ia ter que catapézinho por todo lado aí, misericórdia. Agora um presente grande. Que que é isso aí? É? É o quê? O que que você pediu? Calma. Calma, calma, calma. Olha aqui pra mim. O que que você pediu pro Pai Natal? Eu pedi um Beyblade. É? Só um Beyblade? Só um Beyblade. Mas antes do Beyblade, o que que você pediu? Olha aqui pra mim. O robô. Aham. E mais o quê? E mais o quê? Não. Não, eu quero saber. Eu não sei. Não, você sabe? O que que você pediu? O que que você pediu? Fala. Que você queria muito, muito. Que tava querendo encher no meu saco, vai. Fala. Ele não vai falar, né? Deixa ele abrir. Então abre. Então abre. Vamos ver o que que é isso aí. O quê? O que que é? O que que é? O Beyblade. O Beyblade. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê É isso, ótimo. Ah, não, tem mais um. Tem mais um. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Carregador. É um carregador do Playstation. Carregador do Playstation. É do controle. Olha aí, ó. O que é isso? Mais um? Mais um para a Manu. Vai lá, Manu. Senta aí. Vamos ver o que tem para a Manu. Vamos ver, vamos ver. Ela já sabe que ela tem que ficar sentada. Vamos ver. Ela já sabe que ela tem que ficar sentada. Ó, ó, ó. Puxa, puxa. Isso, puxa. Ai, ai. Vai. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Meu Deus. Calma aí, calma aí. Vai. Rasga, Manu. Rasga, Manu. O que é isso? O que é isso? É um overborder. Olha aí. É para a Manu. Para a Manu? Parabéns, Manu, pela operação. Eu sou muito feliz. Olha aí. Um hoverboard, Manu. Também que eu comprei para você ficar grande. É isso. E aqueles presentinhos ali? Menina, esses presentinhos está pra mim. Surpresa? Ah, sim. Olha aí, ó. Perfeito. Deixa eu guardar isso aqui, que ele já estava até rasgando a caixa. Só essa caixa aqui é 100 euros. Você vai querer. Molhade. Vai para mim, amazão. Oh, vontade. É isso aí, hein? Olha aí, ó. Olha o que está surgindo aqui, ó. Nossa. Olha só que delícia. Ah, não. Merece um flash. Olha só que delícia, hein? Lombo de porco recheado e camarão no abacaxi, hein? Só aqui, hein? Só aqui em casa. Olha aí, ó. Nossa janta de Natal. Temos aqui um lombinho, arroz, feijão, abacaxi com camarão, feijão, arroz também. Foi mal, hein? Feijão, Adriana aí, Adriana. E aí, tudo bem? E aí, ó. Olha o filho da Adriana. E aí. Olha aí, ó. Bora, bora comer um arrozinho, lombo de porco e um camarão. Olha aí, ó. Bora. A mãe já aí, ó. Naquele pique. Bora. Olha só. Ah, presta atenção. Ó, lombo recheado. Toma. Oh, isso promete, hein? E olha aí, até embrulhar os garfos e faca. Manda fez isso, por favor. A lena tá linda. A lena tá linda, hein? A lena tá linda. Taylor já tá cortando o pudim, Taylor? Isso aí é pra sua mãe cortar a Taylor. Sim. Riventa, Riventa. Né? Taylor, alguém tem que fazer alguma coisa pra ele. Nossa, olha aí. Quatro tipos de sobremesa, hein? Eu e a tia Adriana deixa, pode cortar. É. Você se responsabiliza, Lucas? Eu não faço ideia do que tá acontecendo. É, olha aí, ó. Tá limitado, ó. Coma um potinho e vai embora. Aê. Pronto, aí. Coma. Coma um potinho e vai embora. Come. Tchau, obrigada. E esse foi nosso Natal. Vai encerrar o Natal aí, ó. Outro dia. Hoje é dia 25. Saúde. Estamos aqui, escutando música. E é isso. Ah, até o próximo vídeo. Fique com Deus. Um beijão. Fui. Tchau. Vamos comer um... Então, aí eu... O que nós vamos comer? Só come, né? Hoje. Tá bem, né? Tchau.